Agora, falando dos impactos políticos, Antônio, já teve um, que é o Partido Republicano indo para a sua convenção totalmente unido em torno de Trump. Porque a gente sabe que não tinha, na verdade, Trump dominou o partido, mas ainda tinham pessoas ali, como a própria Nick Haley, que falou que, olha, eu não vou na convenção, não. A Nick Haley, para quem não lembra, foi a principal adversária, Donald Trump, ali nas primárias do Partido Republicano, acabou sendo derrotada, mas nunca chegou a endossar efetivamente a candidatura do ex-presidente. E agora ela anunciou que vai estar. Então, quer dizer, já mudou uma chave. Ela sabe, ela se sente na obrigação de se unir a Donald Trump. Então, ele consegue ali apagar qualquer foco de dissidência no próprio partido, primeiro no próprio quintal. E uma coisa que provavelmente esse atentado vai gerar em termos de lucros políticos, a gente sabe que eu, pelo menos, acho muito difícil que o Trump consiga ultrapassar uma determinada barreira, porque os dois estão encapsulados, os dois candidatos, tanto do Partido Democrata, Joe Biden, quanto o Donald Trump. Primeiro porque as pesquisas já mostravam há muito que mais de 60% dos americanos não queriam que os dois fossem os candidatos de seus partidos. A gente já conversou aqui, né, Antônio? Também tem texto lá no Outras Palavras a respeito de como essas legendas ignoraram o clamor popular e direcionaram os seus partidos para escolherem esses dois como os postulantes à Casa Branca. Então, além disso, você tinha ali algumas dissidências internas que foram resolvidas agora, né? Obviamente, no caso do Partido Republicano, Partido Democrata, as dissidências continuam lá, só saiu um pouquinho do foco, né? Mudaram um pouquinho de canal. É um intervalo, né? Aquele filme ali que tem intervalo, então trocaram, mas daqui a pouco volta, porque vão ter que tomar uma decisão, né? E vai ter que ter um partido minimamente unido para poder levar o Biden a confrontar o Trump. Mas tanto um quanto o outro, eles têm muitas dificuldades para conquistar o chamado eleitor independente, aquele que não é nem democrata, nem republicano. Eu não acredito, sinceramente, que esse atentado vá fazer com que Trump ultrapasse essa parede. Mas o que vai fazer, certamente já está fazendo, é mobilizar o próprio eleitorado do Trump. Porque a gente sempre lembra também, os Estados Unidos não têm ali nos Estados Unidos o voto obrigatório. Então, o apelo que você tem que fazer para as pessoas irem às urnas é muito maior. E, nesse caso, o Trump está conseguindo mobilizar um apoio fazendo com que, provavelmente, mais republicanos que já pensavam em votar nele estejam dispostos a realmente efetivar esse voto. De ir lá e falar, não, eu preciso mesmo votar no Donald Trump. Então, ele está, na prática, conquistando quem já estava propenso a ser conquistado. E isso é muito importante para ele, porque também pode mobilizar mais doações. Pode ter um efeito na campanha do Donald Trump, que é um efeito de exigir que o outro lado também tenha novidades. E que, talvez aí, embora, como você falou, Antônio, talvez o mais interessante para os democratas seja justamente manter Joe Biden nesse momento, mas pode ser também que venha um gosto de novidade. de pensar assim, o que o Partido Democrata pode fazer para barrar o que lá nos Estados Unidos chamam de momentum, que deve acontecer agora na campanha de Donald Trump. E aí, de novo, repetindo, a gente precisa ver que tipo de discurso e comportamento ele vai assumir. Porque todo mundo sabe que, qualquer que seja discurso, se ele assumir um chamado à paz, à união, ou se ele, na verdade, chamar à vingança, todo mundo sabe que, se Donald Trump for eleito, ele vai iniciar um segundo mandato vingativo. Ele já disse isso várias vezes e não é o episódio do fim de semana que vai fazer com que Trump mude de ideia. Ele tem um projeto, a gente sabe. Ele tem um projeto, o projeto é autoritário, o projeto é o executivo concentrando os poderes e atropelando o judiciário, se for necessário, atropelando o legislativo, se for necessário. Nós já vimos esse filme aqui. E os Estados Unidos também já viram esse filme. Só que eles podem ver uma repetição, uma continuação do filme, Antônio, e a gente sabe que sequência de filme é muito pior do que original. Então, o povo americano que se prepare, se realmente escolher Donald Trump como seu presidente. E o povo do mundo todo, infelizmente, pelo menos aqui, dessa banda ocidental do mundo. Meu palpite, Glauco, dentro dessa previsibilidade, eu acho que o Trump vai fazer, vai esconder o guiso da Cascavel. Ele vai fazer um discurso conciliador, um discurso de unidade nacional, porque cada 0,1% nessa disputa é importante. Até porque os Estados Unidos não têm eleição direta para presidente da República até hoje. É uma eleição direta fake. Todo mundo vota, mas quem decide não é quem vota. Quem decide são os delegados do colégio eleitoral. Então, é uma eleição direta fake. É um país que se considera o ícone da democracia. E tem cinco Estados que podem decidir. Nesses cinco Estados, a diferença costuma ser muito pequena. Então, qualquer 0,1% é importante. E você lembrou bem, o atentado, as repercussões do atentado têm um efeito eleitoral. Não é um efeito de levar eleitores do Partido Democrata, ou eleitores que rejeitam o Trump, a, de repente, apoiá-lo. Mas é um efeito de levar, de mobilizar, de transformar em votos os potenciais votos do Partido Republicano. Então, esse discurso de Make America Great Again, com um leve tempero de união nacional, eu tenho a impressão que é o que o Trump vai fazer. Vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL